Música Veja agora o que observar no céu esta semana a olho nu. Ao entardecer, podemos ver Vênus, o mais brilhante dos planetas, a oeste, na constelação de Touro. Ele fica visível até as 20 horas. Júpiter também pode ser visto quando anoitece a norte, na constelação de Câncer. Ele fica no céu até as 23 e 30. Saturno aparece a leste às 19 horas, na constelação de Escorpião, e pode ser observado até o amanhecer. Na noite de 5 de maio, a Lua estará pertinho do planeta dos anéis. Música No programa passado, vimos que o experimento de Marshallson Morley provou que o éter luminífero não existia. O resultado chocou boa parte dos cientistas, que se esforçaram em tentar explicar o experimento. Mas os anos se passaram, e nenhuma teoria conseguiu uma explicação satisfatória. Foi necessário um olhar diferente, lançado por um jovem cientista alemão. Em 1901, Albert Einstein havia acabado de se formar na Escola Politécnica de Zurique. Incapaz de obter uma posição como professor, acabou aceitando uma oferta de trabalho no escritório de patentes de Berna. Ao mesmo tempo, continuava a estudar, sobre a supervisão do professor Alfred Kleiner. A rotina monótona do escritório deve ter sido muito inspiradora para Einstein, pois em 1905 ele causou uma verdadeira revolução na física. Em um espaço de poucos meses, publicou suas descobertas sobre o efeito fotoelétrico, o movimento browniano, a equivalência de massa e energia e a teoria da relatividade restrita. As descobertas de Einstein ajudaram a formar a base da mecânica quântica e da teoria da relatividade, cujas consequências continuam a ser estudadas até hoje. A vida de Einstein mudou rapidamente e ele logo recebeu ofertas das mais prestigiosas universidades do mundo. O incrível 1905 é conhecido como Anos Mirabilis, ou o Ano Maravilhoso de Einstein. A teoria da relatividade restrita é baseada em dois postulados. O primeiro diz que as leis da física são as mesmas para todos os observadores que não estão em um movimento acelerado. O segundo afirma que a velocidade da luz é sempre a mesma, para qualquer observador, independente do seu movimento ou da fonte de luz. Esta teoria conseguiu explicar as inconsistências da mecânica newtoniana com o eletromagnetismo de Maxwell e serviu de inspiração para Einstein alcançar um horizonte ainda mais amplo. Mas esta conquista exigiu uma década de esforços. Até o próximo programa e céus limpos a todos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti